E a Vanessa está me chamando e trazendo uma avaliação da grande festa em Lupercio. Eu quero agradecer aqui, lá de Lupercio. Você não colocou o nome aqui, né? É o Ivan e o Evandro. Quero agradecer aqui, então, o Ivan e o Evandro de Lupercio. Ninguém faz, olha, sucesso. O cara que fala que faz sucesso sozinho, ele está mentindo, está sendo egoísta. Você depende das pessoas para conseguir o resultado. Agora, tem gente que trabalha, tem gente que enrola, tem gente que vai na lei do menor esforço, né? Gosta de ficar à sombra, não coloca a mão na massa. É assim, há vida em qualquer ambiente de trabalho. Agora, o Ivan e o Evandro, né? Essas pessoas eu quero agradecer em nome da direção da SBT, porque essas pessoas foram fundamentais no sucesso da nossa equipe, na cobertura da festa do peão lá de Lupercio. E a Vanessa mostra pra gente. Lupercio encerrou na noite do último domingo a segunda edição do Rodeio Show. O público não decepcionou e marcou presença. 15 mil pessoas passaram pelo recinto nos quatro dias do evento. Nós esperamos que essa tradição da festa do peão de Lupercio continue, que os próximos, a próxima comissão organizadora, os próximos prefeitos, tenha continuidade nesse trabalho que nós começamos hoje aqui. A festa teve início já na manhã de domingo, com a tradicional cavalgada, que contou com 600 cavaleiros. E terminou com as apresentações da prova dos três tambores e o campeão do rodeio em todos. A última noite garantiu ao público a disputa entre grandes nomes do Rodeio do Brasil. Para essa final agora, competidor que disputou a Copa do Mundo de Rodeios, representando o Brasil, está montando aqui, competidor dos principais circuitos, como o Guilherme Pinheiro, que é do circuito Top Team, como o Dede Arealva, que é da PBA Brasil, ou seja, os grandes circuitos se encontram nesse momento, fazendo de um peço um grande sucesso. Olha, o pessoal com saudade e com toda certeza na organização, é gente que conhece, sabe que o povo gosta, faz parte da tradição. Obrigado em nome da direção, pessoal, os vaqueiros aí, toda a equipe, Obrigado Ivan, obrigado Evandro, pessoal que trabalhou uniformizando a equipe do Fala Cidade, a equipe do SBT, na cobertura dos principais eventos do interior do estado de São Paulo. Agora você sabe que a TV oficial do agronegócio, da Festa do Peão, é aqui o SBT. E a largada foi no Peste, a gente vai estar mostrando também o Carnaval, mas mostrando a nossa tradição. Carnaval, Festa do Peão e principalmente a alegria popular, a alegria do nosso povo. Você não pode perder aqui no SBT, aqui no nosso Fala Cidade. Ô tio, eu preciso falar...